Outro dia eu estava pensando sobre a palavra egoísmo, o que é que isso significa. E só para brincar, perguntei para as pessoas à minha volta, você se acha uma pessoa egoísta? E para a minha surpresa, todo mundo diz que não. E as pessoas dizem, não, eu não sou egoísta, eu faço muita coisa pelos outros. Isso, em geral, é o que a gente pensa. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Egoísmo significa estar centrado em si mesmo. Mas que si mesmo é esse? Esse si mesmo a que se refere é o ego. O ego, o personagem que a gente tem e o personagem que a gente usa para viver aqui na Terra, para se relacionar com as pessoas e termos as nossas experiências. Pois bem, todo personagem é egoísta. Todo o ego é egoísta. Significa que o ego tem o olhar sobre si mesmo. O ego se acha o centro das atenções em todas as coisas. E eu vou te dar alguns exemplos. Um exemplo. A gente sabe que todo mundo fica doente. Todo mundo, sem exceção. Um dia a gente tem um resfriado, uma dor de dente, alguma coisinha a gente tem. Num grau maior ou menor. Mas quando a gente fica doente, não parece que é só a gente? Não parece que o mundo vai acabar? Não parece que a nossa dor é maior do que qualquer dor? E a gente fica dodói, a gente vai para a cama. Eu não estou dizendo que tem algo errado com isso. Só estou pedindo para você prestar atenção, observar, notar. A mesma coisa com os nossos problemas da vida, os nossos desafios. Quando nós temos, por exemplo, um desafio financeiro, uma dívida que nos atormenta, a gente acha que esse é o grande problema do universo. E a gente perde o sono e dá a impressão que só a gente tem esse problema. Por exemplo, um problema que você tenha com sua mãe, com seu filho, com alguém, não parece que ele é único, difícil, insolucionável e seu? A gente tem a impressão que o nosso problema é único e exclusivo. E eu vivo dizendo aqui no canal que não. Bom, todos os seres humanos são muito parecidos. Todos nós sofremos os mesmos desafios. Todas as mentes funcionam mais ou menos da mesma forma. Não existe nada muito novo. Mas o ego acredita que tudo, ou quase tudo, é exclusivo dele. E dá uma importância enorme e muito maior do que ela de fato tem. Esse é o papel do ego e não tem nada de errado nisso. É uma característica dele. Então, lembre-se, todo o ego é egoísta. Você, seu personagem, é egoísta. O meu também. Kátia também é egoísta. Então, está tudo bem. Então, vamos partir desse lugar. E o que a gente quer desenvolver como hábito para esse ano? Como é que a gente faz para deixar de ser egoísta? Só se a gente abandonasse o ego, né? Mas eu quero trazer aqui um exemplo dos povos indígenas. Não é um exemplo sobre egoísmo, mas é um exemplo sobre o olhar. Eu li outro dia um artigo que dizia que os indígenas, aqui do Brasil, eles têm o seguinte hábito. Eles estão conversando com você, assim, olhando nos seus olhos. E do nada, eles olham para o horizonte, para um lugar longe, assim. E depois voltam a olhar para você. E depois olham longe e depois voltam a olhar para você. Não é interessante? Bom, o artigo falava sobre esse hábito de exercitar a visão. Mas a gente pode pensar em exercitar a visão no sentido de olhar para o ego e olhar para o todo. Olhar para o ego e olhar para o todo. É como se você começasse a se exercitar de não ser o seu personagem. Por exemplo, a Kátia outro dia pegou uma gripe. Ficou de cama. Estou até um pouquinho rouca aqui nesses vídeos, porque não sarou ainda totalmente. Então, a Kátia lá de cama com gripe, se sentindo doente, se sentindo mal. Ao invés de dizer, eu estou doente com gripe, me sentindo mal. Claro que eu posso dizer isso, mas eu posso exercitar, sair fora do personagem e dizer, A Kátia está doente com gripe. A Kátia está se sentindo mal. E a partir desse ponto de vista, ter um olhar amplo. Que assim como a Kátia está se sentindo mal com gripe, um monte de outras pessoas também. Então, amplia a visão. Ah, muitas pessoas com gripe, nesse mesmo momento. Ok. Uns instantes e volta. Como quem amplia a visão e volta para a visão de si. E esse é um exercício que vai te ajudar muito a sair do estado do ego. Porque o ego e o cabeção do ego vai te trazer inúmeras situações de sofrimento simplesmente pelo fato de se achar o centro do universo. De achar que tudo gira em torno dele. O que a outra pessoa disse tem a ver com ele. O que a outra pessoa fez tem a ver com ele. Quando, na verdade, não tem. Absolutamente tudo, 99,9999% das vezes, é impessoal. Não tem a ver com você. Mas a gente sofre porque acredita que sim, que tem a ver. E só para fechar esse vídeo aqui, ainda sobre o egoísmo, o contrário de egoísmo é altruísmo. Altruísmo significa eu deixo de olhar para mim e olho para o todo. E muitas vezes a gente pensa que está sendo altruísta quando faz o bem para alguém, não é? A gente presta um favor, a gente, às vezes, dá um dinheiro para uma pessoa na rua, uma comida, alguma coisa, e a gente tem aquela sensação de bem-estar que fez o bem, não é? Preste atenção se a sua mente não te trai e não diz assim Ah, o que será que ele vai fazer com esse dinheiro? Ah, será que ele gostou daquela comida? Ah, será que a pessoa percebeu o favor que eu fiz? Porque isso não é altruísmo. Isso você está voltando para o egoísmo, fazendo o bem, pensando no resultado disso. Então, o altruísmo é só fazer o bem, só por fazer, e se desprender dele. Se a gente conseguir agir assim, uma vez aqui, outra ali, e treinar a nossa visão, saindo do nosso umbigo para o todo, e depois voltando, porque não dá para viver assim, e depois indo, isso vai te ajudar muito a sair desse estado de ego, sair do cabeção e ir ao coração, e encontrar quem você é nesse ano de 2020. Este foi o hábito 8. E se você gostou do vídeo, não deixa de dar um gostei para mim. Deixe para mim o seu comentário, e compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que podem se tornar um pouquinho assim, menos egoístas. Um beijo! E se você gostou do vídeo, não deixa de dar um gostei,